FANTÁSTICO Jogo Fantástico Jogo, adivinha quem está na foto com o Diogo Pissarra? Diogo, quem é estanginho? Estanginho? É o Diogo Pissarra. Ou o André Pissarra. Deia ser que são gêmeos. Deia ser o meu irmão também. Mas não, aqui sou claramente eu. Diogo, não precisas mostrar fotografias que nós pomos aqui a fotografia. Ok, ok. Já é a primeira vez, estou nervoso. Esta cara, não há pistas? Ah, eu vou-te dando pistas, mas não queres arriscar ninguém? Isto é o Pedro Teixeira? Muito bem! Não, calma, anda cá. É sério. Epá. Estava de pensar que era só o pessoal que eu conhecia. Então não é, tu conheces muito bem essa pessoa que está aí. Conheço com que sentido? É músico? É cantor? É músico e é cantor. Epá, desculpa. A tua nova música diz que ele não voa. Fónix. Isto é o Nelson. É o Nelson Rosado. Foi a ferro, mas foi. Não, mas está diferente. Pau, esta boa é diferente. Isto é Loureiro. Muito bem! Quero saber como é que tu adivinhaste tão rápido. Não, acho que é pela covinha. Este é pela covinha. Está certo! Não sejas mauzinho. Next! Isto é o Carlão. Estás muito forte a jogar este jogo de ano. Eu sou bom, sou bom, sou bom. Epá, o Carlão está mesmo fofinho. Próximo. Essa é a mesma foto de Natal. Esta aqui. Este é a jogadora da bola como tu, mas muito melhor. Já sei. É o Bernardo Silva. Eu fui o que acertei mais de sempre, não? Não, eu, o Raminhos e a Rita Pereira estiveram muito bem. Mas já acabou. Vê mais. Ok, ok. Isto é a Carolina dos Lentes. Isto é os filhos dela misturados e cozinhados. Está tudo aqui. Muito bom. Não é isso? Obrigado. Eu gosto do jogo, já que eu queria ter participado.